Jesus, vamos adorar, vamos adorar a este Deus maravilhoso, que está aqui, os que confiam, os que confiam, quem já ouviu? Os que confiam no Senhor, são como os montes de Sião, eles não se avalam, eles não se avalam, vamos lá, vamos cantar? Aleluia Jesus, glória a Deus. Aleluia Jesus, glória a Deus. Eles não se avalam, eles não se avalam. A quem tenho eu no céu, além de ti, Jesus, a quem tenho eu no céu, além. A quem tenho eu no céu, além de ti, Jesus, a quem tenho eu no céu, além. Nem morte, nem vida, nem anjos, nem patos Ou a bruxa, ou a lunez, ou a fome, ou a espada Nem morte, nem vida, nem anjos, nem patos Ou a bruxa, ou a lunez, ou a fome, ou a espada Nada vai nos separar Nada vai nos separar Nada vai nos separar Nada vai nos separar Eles não se abalam Os que confiam no Senhor São como os montes de Sião Eles não se abalam Eles não se abalam Os que confiam no Senhor Renovarão as suas forças Eles não se abalam Eles não se abalam Nem vida, nem anjos, nem patos Ou a bruxa, ou a lunez, ou a fome, ou a espada Nada vai nos separar Nada vai nos separar E nada Nada vai nos separar Nada vai nos separar Eles não se abalam Não se separar Eu não se separar Eu não se separo Nada vai me separar Nada vai me separar Nada vai me separar Ela não se apaga Nada vai me separar Nada vai me separar Nada vai surra Nada vai... Vai, 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 eles não se abalham Nada vai nos separar Nada vai nos separar Nada, nada, nada vai nos separar Nada vai nos separar Eles não se abalham A paz do Senhor, Uniade Como nós podemos sentir a presença de Deus neste lugar É palpável a presença do Senhor aqui É motivo de muita, muita alegria estar aqui nesta noite É lançando esse projeto que eu creio que é o início de muitos que virão em nome de Jesus Porque essa obra nasceu primeiro no coração do Senhor E como o nosso pastor disse, tudo que ele manda no céu, eu obedeço aqui na terra Então eu estou aqui como instrumento nas mãos dele Tudo vem dele e tudo é para ele Eu gostaria de ler rapidinho em Romanos 6 Que diz assim A graça não nos deixa permanecer no pecado Antes, livra-nos do poder do pecado Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum Nós que estamos mortos para o pecado Como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus Fomos batizados na sua morte De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo da morte Para que, como Cristo ressuscitou dos mortos Pela glória de Deus Pai Assim andemos nós Também em novidade de vida Nesse período que eu fui gravar o cover Que ele era para ser gravado há seis meses atrás E muitas pessoas me pararam E me falaram assim Nossa, Manuela, está demorando, né? Só que eu entendi que foi necessário esse tempo Porque eu tive que fazer um autoanálise da minha vida E eu vi que da maneira que eu estava Não agradava ao Senhor Eu vi que eu estava querendo que o Senhor O Todo-Poderoso Se adequasse a mim Se adequasse às minhas angústias Se adequasse às minhas fraquezas Se adequasse às minhas falhas Eu queria que Ele fizesse a minha vontade Não queria renunciar Só que o Evangelho de Cristo É renúncia E a Palavra de Deus diz Que nós não podemos ficar em pecado Porque não bate Não dá para um cristão Ser uma coisa na escola E ser outra na igreja Eu até me lembrei Na IBJ Alguém falou assim Que é muito fácil ser sal no saleiro É muito fácil você ser crente Da glória, pular, rodopiar aqui na igreja Agora ser sal e luz lá no mundo Levar a Palavra de Cristo Ser a Palavra de Cristo Porque nós não devemos falar da boca para fora Porque Jesus ensinava até mesmo calado Então será que nós calados Temos expressado Cristo expressado a Palavra de Deus? E aí eu entendi o que o irmão Paulo disse Não sou eu quem vivo Mas Cristo vive em mim A Bíblia diz que não há como nós servirmos a dois senhores Não há como você querer fazer as coisas do mundo E fazer as coisas da igreja Não é possível isso Então para que a vontade do Senhor se cumpra É necessário um posicionamento É necessário uma renúncia A renúncia da sua carne A renúncia dos seus desejos Porque o poder do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza E como eu tenho aprendido nas terças-feiras, pastor O Senhor tem usado o Senhor de forma extraordinária E eu tenho feito em mim uma autoanálise E reconhecido que eu ainda tenho que mudar muitas coisas Mas vamos lendo a Palavra E nos santificando E realmente quem tem ouvidos ouça O que o Espírito diz às igrejas E pastor, quem o Senhor colocou Só Ele tira Não adianta um homem nenhum falar Não adianta murmurar Quem o Senhor colocou Só Ele tem poder de tirar E também eu creio que Essa geração Muitos pensam que está perdida Mas o Senhor levantará uma geração De adoradores Que o adorem em espírito e em verdade Adolescentes e jovens Eu fui parar pra perceber Que se nós Todos nós, e eu me incluo Pararmos de murmurar E adorá-Lo Meu Deus Se toda vez que você for Quer reclamar de alguma coisa Você exaltar e glorificar o nome dEle Toda vez que está difícil Exalte e glorifique o nome dEle Se está passando por prova Exalte e glorifique o nome dEle Se está passando por dificuldade Exalte e glorifique o nome dEle Porque Ele proverá E eu creio que esse couve Alcançará muitas vidas Porque não é de mim Mas é do Todo-Poderoso Toda honra e toda glória Seja dada a Ti, Jesus Atenção da Ti, Jesus Atenção da Ti, Jesus Atenção da Ti, Jesus Exalte a Ele, glorifique aquele que é digno de louvor Eu poderia estar em qualquer outro lugar Mas Tua glória me atraiu, Tua presença me atraiu Tentei me esconder, por medo de não viver Mas Tua glória me atraiu, Tua presença me atraiu É que essa arce pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia com Tua glória vale mais que mil É que essa arce pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia com Tua glória, um dia com Tua glória vale mais E mil Eu poderia estar em qualquer outro lugar Mas Tua glória me atraiu, Tua presença me atraiu Tentei me esconder, por medo de não viver Mas Tua glória me atraiu, Tua presença me atraiu É que essa arce pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia com Tua glória vale mais que mil É que essa arce pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração que um dia com Tua glória E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia com Tua glória, um dia com Tua glória vale mais que mil Mais que mil em qualquer outro lugar Atraído pela Tua presença Não me vejo sem a Tua presença Atraído pela Tua presença Não me vejo sem a Tua presença Atraído pela Tua presença Não me vejo sem a Tua presença E que essa arce pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia com Tua glória vale mais que mil É que essa arce pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia com Tua glória, um dia com Tua glória vale mais que mil E a voz que saiu dela um dia com Tua presença Quero agradecer ao Maestro Isaac Que tem me ajudado Que tem sido um pilar ao meu lado Ao Edson também que fez essa produção Ao Edson também que fez essa produção Ao irmão Bruno e a irmã Ellen E a minha avó que tem sido uma mulher de oração Uma companheira ao meu lado Só a eternidade Só a eternidade para recompensá-los Aleluia 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 E o que nós somos é em nada E eu, um homem tão falho Em ti E por os lábios O que Deus tão grande Assim Viu-te importante Em mim Ah, cante isso, cante Então me toca Com essas casas do altar E me transforma Vem, me purifica Então me... Cante, cante, cante com a alma Porque Jesus está aqui E me transforma Vem, me purifica Diga, Senhor Usa, Senhor Estes exclusivos Eu sou pra ti Pra te servir Meu Deus Envia-me E como alguém é capaz de dizer não pra ele E como dizer não Para o Deus de amado Se me deste o chão Para ser usado Tua glória A Deus Somente Somente Para a glória E como alguém é capaz de dizer não pra ele E como alguém é capaz de dizer não pra ele E como alguém é capaz de dizer não pra ele E como alguém é capaz de dizer não pra ele E como alguém é capaz de dizer não pra ele E como alguém é capaz de dizer não pra ele E como alguém é capaz de dizer não pra ele E como alguém é capaz de dizer não pra ele E como alguém é capaz de dizer não pra ele E como alguém é capaz de dizer não pra ele E como alguém é capaz de dizer não pra ele Geração perfeita Diga isso bem forte Sacerdote rei Eita aqui Povo exclusivo de Deus Eita aqui Geração chanta Eis-me aqui, eis-me aqui Nação deleita Eita aqui Bem forte Sacerdote rei Eita aqui Povo exclusivo de Deus Eita aqui Assim, ó Nação santa Santa Eis-me aqui Cante isso forte, cante Estou disponível Então usa-me Que me deixe comigo Só pra ti Servir, meu Deus Vem-me a mim E como diz hernão Como os irmãos Como os meus sonhos Para este chamado Fim de leste Eu sou Para ser usado Pra tua glória Somente pra tua glória Somente pra tua glória Somente pra tua glória É tudo, é tudo teu aqui Somente pra tua glória Somente pra tua glória É tudo dele, é tudo dele aqui Somente pra tua glória E diga isso mais uma vez Pra glória dele Somente pra tua glória E este corpo é teu Jesus Somente pra tua glória Somente pra tua glória Somente pra tua glória Aleluia Quem é geração eleita dele Quem é noiva dele Aleluia Quem é do Espírito Já tá sentindo O grandão da galiléia Na casa Eita glória Quem é separado Quem é noiva dele Quem é noiva dele Aleluia Será que você tem se portado Como noiva? Olha como Jesus Usou nossos pastores aqui Quem tem noiva Meu irmão É atração Aleluia Mas tá me olhando Aleluia Eu abro mão Dos meus maiores sonhos O meu desejo É te ver com os anjos Sei que existe esse lugar Que o dinheiro não pode comprar Quem vai andar com você O ar de ouro Por onde eu vou andar A sua glória Não dá pra comparar E a igreja Ao rei vai se eleitar Está tão perto este dia Vou poder te abraçar O encontro do nosso amor Amém Eu sou o meu desejo Tão lindo Aleluia E a igreja O amor Aleluia Será Tão lindo Aleluia Aleluia Eu sou o meu desejo Aleluia E a me ouvir Labs O ar de ouro Por onde eu vou andar A sua glória Não dá, não dá Não dá pra comparar Pia, igreja, ao reba e sê-nê-pa Está tão perto e se dizia Como desejar nossa Welcome to the world Só que eu não vou deixar Só que eu não vou deixar Aleluia 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 Welcome to the world My name Aleluia 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 Mas como o leão da maia na tribo de Judá ele ressuscitou E ele está em busca dos que adoram ele É Espírito e em verdade A noiva do Cordeiro que aguarda o grande dia Está presente no recinto? Está presente no recinto? Ai, amassés Somos a geração que espera a sua volta A rei na glória Somos a geração que espera a sua paz E Deus te adora Somos a geração que espera a sua paz Enquanto este dia não chega A rei na glória E Deus te adora E Deus te adora E Deus te adora E Deus te adora Amém. Só quem é noiva? Encontra o noiva! Tão lindos, aleluia! 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 Quem é noiva glorifica! Quem é noiva? Tão lindos, aleluia! 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 A paz do Senhor, Uniade Você pode adorar mais um pouquinho? Você pode adorar mais um pouquinho? Ah, Senhor, maravilhoso Deus Que alegria estar na Tua presença nessa noite Ah, Senhor, noite que o Senhor já separou, Senhor Noite que aqui declaramos, ó Pai Precisamos de Ti, Senhor Ah, Pai, opera nos corações Opera nas essências Opera-nos no homem interior Opera, Senhor, no mais profundo do nosso ser E vai removendo, Senhor, toda impureza Vai removendo, Senhor, o que precisa ser retirado nesta noite Purifica-nos, santifica-nos E leva-nos, ó Pai, pra perto de Ti Oh, amém Amados, tomai vossos assentos Aleluia, aleluia Meus amados irmãos Eu gostaria que os irmãos abrissem Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 5 Capítulo 5, versículo, a partir do versículo 27 Mateus 5, 27 Amém Amém Louvado seja o nome do Senhor Diz assim a palavra do Senhor Ouviste Se a tua mão direita te escandalizar Corta E atira pra longe de Ti Porque Ti é melhor Que um dos Teus membros se perca Do que todo o Teu corpo Seja lançado no inferno Meus amados irmãos Como é tremendo e maravilhoso O mover do Espírito Santo E esta coerência De toda a palavra De toda a mensagem Saímos aqui Da última unidade Adoração Com uma imagem poderosa Uma imagem de uma bacia de água Em que o servo do Senhor Pastor Eduardo nos trouxe E ali entendemos que Pra que nos conheçamos melhor É preciso olhar pra um espelho E aquelas águas que servem de espelho Também são águas Que podem nos purificar Trazendo a mensagem de hoje Os irmãos Irão perceber que parece Que foi tudo armado Combinado Com o podcast Com as perguntas Mas Soube Tem duas horas dessas perguntas Mas a palavra que vai ser pregada Na noite de hoje Tem sido ministrada há anos No meu coração E o Espírito Me diz claramente Que Apesar de eu tanto ter escapado Agora é chegado Agora é chegado o tempo Agora é chegado o tempo De falar sobre pornografia Era chegado o tempo Pra mim Falar com a igreja Sobre pornografia E não deu tempo E não deu tempo Mas uma série O pecado é pecado é pecado O pecado é pecado a dois mil anos O pecado é pecado agora O pecado vai ser pecado Daqui a dois mil anos O que é certo Era certo E é certo Porque Como nós aprendemos Em Malaquias Bem o disse Eu sou o Deus Que não Mudo Deus Não muda Começamos por aí Ele não muda Mas Jesus Jesus veio Jesus veio Pra não Pra abolir a lei Como diz Versículos 17 e 18 Não pense que vir Abolir Que vir Abolir a lei Ou os profetas Não vir Abolir Mas pra cumprir Enquanto existirem Céus e terra De forma alguma Desaparecerá da lei A menor letra Ou o menor traço Até que tudo Se cumpra Ele não veio mudar A lei Ele veio cumpri-la Mas ele também Veio nos ensinar Que até aquele momento O entendimento Era errado Até aquele momento O entendimento Era o fato Consumado Apenas Mas Jesus Quer nos mostrar Que Não se trata Do pecado Consumado Mas se trata Do que está Na Essência Do que está dentro E ele nos ensina Isso antes Das questões Sexuais Da questão Do adultério Ele nos explica Em relação ao homicídio E bem diz Vocês ouviram Que foi dito Pelos antepassados Não matarás Mas eu lhes digo Que qualquer que se irar Contra seu irmão Estará sujeito A julgamento Também qualquer que disser A seu irmão Hacá Será levado Ao tribunal E qualquer que disser Louco Corre risco De ir Para o fogo Do inferno Não se trata De uma lei Apenas de fatos Consumados Mas se trata Do que está No coração Não se trata Apenas do que está Exposto Mas do que Maquinamos Aqui dentro Talvez você nunca Cometeu o homicídio Com arma de fogo Nunca pegou Numa arma Não sabe o que é arma Mas Jesus ensina Que ensina O seu coração A ódio E que ensina A sua língua A maledicência A fofoca A murmuração Talvez você Já seja Um homicida Sem nunca Ter pego Numa arma E chegamos No nosso texto Vocês ouviram O que foi dito Não adulterarás Mas eu lhes digo Qualquer que olhar Para uma mulher Para desejá-la Já cometeu Adultério Com ela No seu coração Essa palavra Que eu trago Para a igreja Eu quero dar um título De pornografia Nunca Mais Pornografia Não é bobagem Pornografia Não é de boa Pornografia Não é algo Aceitável Tolerável Repita Após mim Pornografia É pecado Essa batalha Essa é uma boa Notícia Não é só nossa Essa batalha É do senhor Contra a pornografia É uma indústria Grande Enorme Poderosa Rica Existem algumas estatísticas Que dizem Que mais de 11 mil Filmes Pornográficos São lançados por ano Mais de 20 vezes O número De todos os outros Filmes Na internet 12% dos sites De toda a internet São pornográficos 8% de todos Os e-mails Do mundo Tem algum Conteúdo pornográfico 25% Das pesquisas Feitas na internet Estão relacionadas Com pornografia Vivemos no mundo Pornográfico Que invade a música As novelas As séries O cinema A literatura Está para todo lado Antes Talvez alguns anos atrás Difícil acesso Agora Na palma da mão Nos celulares E isso é assustador Sabe por quê? Porque não é o problema De algumas pessoas Isoladas Mas é um problema De muitos de nós Por isso É assustador Existe um pastor Que viaja o mundo todo E tem livros Sobre isso Ele se chama Pastor John Bevere Americano E em pesquisa E em pesquisa Com evangélicos No Brasil E nos Estados Unidos Sobre o consumo De pornografia De pelo menos Uma vez Por mês Pasmem Não se escandalize Porque estou aqui Com temor E tremor E em profunda Reverência A Cristo E ao corpo De Cristo Segundo John Bevere 71% Dos homens Que frequentam A igreja Consomem pornografia Pelo menos Uma vez Por mês E se engana Quem pensa Que pornografia É coisa de homem Só se for no passado Porque as mulheres Também são Consumistas De pornografia E nas igrejas Brasileiras E americanas E os dados Batem Batem Diferença de 1% Para lá 1% Para cá 32% Das mulheres Que frequentam Igrejas evangélicas Eu não estou falando Que a D catalão Igrejas evangélicas De forma geral Consomem pornografia Pasmem Mais ainda 50% Dos obreiros Homens Consomem Pornografia Isso é um vírus Isso é uma pandemia Isso está Alastrado E é preciso Abrir essa caixa Preta Queremos Curas Queremos Ressurreições Queremos Cadeirantes Andando E veremos Mas o Senhor Diz a sua igreja Feche as brechas O primeiro Milagre É dentro Feche as brechas Pornografia Adultério Fornicação Não é simplesmente Um assunto moral Antes Um assunto Espiritual Espiritual É mais do que Má comportamento Do que Má conduta Abre portas Para demônios Na vida De quem Consome É espiritual Pastor Eduardo E nós conhecemos Muito bem O culto a Deus Online Presencial Se você Observar Na nossa Agenda da semana Está assim EBD Presencial Online Culto da família Presencial Online E nós E nós entendemos O culto Presencial E o culto Online Os irmãos Que estão Do outro lado Da tela Que vão Acompanhar Eles cultuam A Deus Como nós Que estamos Aqui Porque daqui Nós dizemos Levantem-se E lá Nas casas Eles levantam Leiam Essa passagem E eles leiam Repitam E eles repitam É um culto Verdadeiro A Deus Apesar Da distância Mas quando Falamos Em casa De prostituição Em prostíbulos Nós entendemos Bem que aquilo Ali é um lugar Demoníaco O lugar Em que as pessoas Tomam do cálice Do mal Um lugar Onde os Frequentadores Se prostram Diante de Satanás Mas nós Não entendemos Que o Prostíbulo Virtual Também Há culto A demônios E o prostíbulo Virtual Se chama Pornografia Havia em Corinto Um templo O templo De Afrodite E ali As sacerdotisas Que eram Prostitutas Cultuais Elas Adoravam A Uma entidade Espiritual Num ritual Em que Haviam homens Que vinham Que vinham Até essas Prostitutas Então os homens Daquela época De Corinto A dois mil anos Entendiam Que estar No templo De Afrodite Era mais do que Uma conduta Imoral Era uma conduta Espiritual Mas os homens E mulheres Que estão Consumindo Pornografia Precisam Entender Que também No online Também no virtual Existe culto Há demônios Aquilo Era um templo Do sexo O templo Do Afrodite E aonde Estão os templos Do sexo Agora Nas palmas De nossas mãos E aí você Pode pensar Assim É bobagem É bobagem Não É bobagem Além dos Efeitos Espirituais Existem os Efeitos Psíquicos Uma mente Doente Uma alma Doente Porque Pornografia Causa dependência E o cérebro De quem Consome Pornografia É semelhante Ao cérebro De quem Consome Cocaína Existe Dependência E existe Uma frase Na pornografia Que eu quero Que você Guarda Não Existe Dose Segura Se alguma Mulher Aqui Engravidar E for Na obstetra A obstetra Dirá E perguntar Para a obstetra Qual dose De álcool Eu posso Consumir A obstetra Dirá Nenhum Gole Não Existe Dose Segura O álcool Pode ir Para a criança E danificar O cérebro Da criança Na pornografia Não existe Dose Segura E os nossos Hábitos Mais fortes São formados Na infância E na adolescência Justamente Quando temos O primeiro Contato Com a pornografia A média Alguns anos Atrás Era de 11 anos Do primeiro Contato Agora a média É de 9 Se você Tem um filho Acima dessa idade Já é tempo De abordá-lo E não se assuste Se ao abordá-lo Saírem lágrimas Dos olhos dele Não podemos Nos calar Existem doses Crescentes Aquela pornografia Básica Inicial Já não serve Mais O cérebro Se perverte O cérebro Se corrompe E quer mais Mais Como numa escalada Cigarro Maconha Cocaína Crack É doentio Pode trazer Insatisfação Matrimonial Porque tudo aquilo É mentira É irreal É ficção Aquelas mulheres Não existem Na vida real Aquilo ali É fake news É encenação Assim como um super-herói Escala um prédio Nos filmes de Hollywood Aquilo é mentira Isso gera em nós Frustração Culpa Isolamento social Depois de uma satisfação Inicial E digo mais Pode alterar O gosto A preferência sexual De uma pessoa Aquela perversão Contínua e prolongada Então Sim Pornografia É a antessala De homossexualismo Pornografia É a antessala De pedofilia E coisas Piores Existem Coisas Piores O que Jesus Quer nos ensinar Então Em Mateus 5 É muito mais Que o ato Consumado Filho Filha É sobre Seu Coração Pornografia Não é um problema Comportamental Mas é um problema Do coração Se você Não resolver O seu coração Você não vai resolver O seu Comportamento E aí você vai se perguntar Qual a relação Kleber Entre Pornografia Fornicação E adultério E adultério E cristianismo Toda Toda Porque fornicação Adultério E pornografia Acontecem primeiro No coração E o cristianismo Também Disputam 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 O mesmo lugar Disputam O mesmo Espírito A mesma Alma E deixa eu te falar Uma coisa Pornografia Não É questão De hormônio De libido De desejo É coração Não acontece No olho Não acontece No clique Dos dedos Acontece No coração Assim como O adultério A fornicação Não acontece Apenas nos lençóis Na cama Mas acontece Muito antes No coração A vitória Só pode vir De um jeito Mudando o coração De dentro Para fora De dentro Para fora Eu quero quebrar aqui Alguns mitos Terríveis Sobre a pornografia Me ajude Em oração A quebrar Mitos Terríveis Sobre a pornografia Primeiro mito Pornografia Sigiloso Não é Sigiloso Só eu sei Não As big techs As maiores empresas De tecnologia Do mundo Sabem Aonde você vai O que você compra O que você fala E o que você acessa Então Apple Amazon Facebook Google Sabem Onde você visita Não é sigiloso Não é sigiloso Não é sigiloso Mas muito antes Das big techs Não é sigiloso Porque os nossos inimigos O nosso inimigo Está ao Derredor Ele não lê Os seus pensamentos Mas ele sabe Onde você pisa O que você fala O que você vê O que você acessa Não é sigiloso Os demônios sabem E muito mais importante Do que os demônios Deus Sabe Ele sabe Não menospreze O que Deus sabe Outro mito Terrível Pornografia É pessoal É uma questão Minha É uma questão Minha Não é pessoal Você traz demônios Para sua casa Você interfere Com seus irmãos Com seu pai Com sua mãe Com seu esposo Com a sua esposa Com a sua igreja Com seus pastores Não é pessoal Não é pessoal 1 Coríntios 6,15 Vocês não sabem Que os seus corpos São membros de Cristo Tomarei eu Os membros de Cristo Eu os unirei A uma prostituta De modo nenhum Não é pessoal Traba Joraba Meu Deus Outro mito Pornografia Para fugir Da fornicação Fornicação Igual a sexo Antes do casamento Olha Eu consumo Pornografia Sabe por quê? Porque assim Eu seguro A minha onda Para com isso Meu irmão Pornografia Nunca Vai evitar Fornicação Pornografia Vai te levar A consumir Um ato Pornografia É doutrinação Pornografia Te leva Para o pecado O que combate O pecado É pureza E não a miséria Humana Saída Para a fornicação Falamos aqui Saída para a fornicação É pureza De coração E casamento Casa Meu irmão Casa Mais um mito Quando casar Quando eu casar Aí Aí Eu acabo Com a pornografia Que engano Não É mito Por mais Por mais Santa Por mais Correta Por mais Mulher de oração Que ela seja E é Eu louvo a Deus Pela vida da minha esposa Ela não subiu Na cruz Ela não tem Capacidade O sangue Dela não tem Propriedade Ela não poderia Nunca Limpar o meu coração Operar a regeneração De dentro Para fora Na minha vida Não se trata Dela Não se trata Do casamento Mas se trata De uma busca De uma mudança Pessoal Interna Como buscar Então A saída No calvário Porque só ele Só lá Tem o sangue Que me purifica Só lá Eu posso Ser novo Nova criatura Nova vida Mais um mito Mais um mito Antes de subir para cá Eu estava assim Passou escutando Orando E atrás Duas irmãs conversando Assim Não tem homem de verdade Não tem homem de verdade Não tem homem de verdade Eu falei assim Elas estão falando Da palavra Mas não sabem Quinto mito Aqui O quinto mito É assim Preciso Da pornografia Para ser homem De verdade Ou preciso Da pornografia Para ser mulher Da verdade As irmãs falavam Da palavra E não sabiam Deixa eu te dizer Homem de verdade Não é Quem tem celular Cheio de vídeos E fotos pornográficas Mas é preciso Ser homem De verdade Para limpar E dizer No meu celular Não É preciso ser homem De verdade Para no meio De uma reunião No meio De uma reunião Com seus diretores Eu escutei Esse testemunho E ele me impactou Uma reunião Com os meus diretores As cabeças do estado Os maiores clientes E aí E aí E aí Eles dizem Passa o seu número Aí Deixa eu mandar O vídeo Aí o irmão Falou assim Aqui não Aqui não Tem que ser homem De verdade Para dizer isso Tem que ser homem De verdade Para dizer não Aos manjares Da Babilônia Homem de verdade Não é quem engana A namorada Mas é preciso Ser homem De verdade Para ser fiel Para dizer a verdade É preciso ser homem De verdade Para sim sim E não não Homem de verdade Não é quem tem Muitas parceiras Que engano Que mentira De satanás Pensar que tem que ter Muitas mulheres Para ser homem De verdade Mas é preciso Ser homem De verdade Para dizer Para a namorada Tira a mão Aqui não Ainda não Não chegou a hora Aí é preciso Ser homem De verdade É preciso Ser homem De verdade Para dizer Para a mulher De potifar Não Não Isso é masculinidade Verdadeira Não deformada Pelo mundo Mas avançando No texto A palavra diz Se o teu olho direito O fizer pecar Arranque-o E lance-o fora E se sua mão Direita o fizer pecar Corte-a E lança fora Jesus Jesus é um Messias Mutilador Obviamente não Ele é um Messias do amor Do perdão Da salvação Da libertação Da cura Ele não é da mutilação Mas ele quer dizer E a outra pergunta é Como é que ele nos ensina Que é no coração Mas manda arrancar a mão Obviamente É uma linguagem Figurada O que Jesus quer dizer É ação Enérgica Tolerância Zero Radicalidade Máxima Contra O pecado Não há meio termo Não há negociação Não dá pra usar Aquela frase assim Você tem duas horas Pra tirar a mão daí Não Não Tolerância Zero Contra O pecado Tem muito contato De WhatsApp Que a gente vai apagar Hoje Amém Tem muito grupo De WhatsApp Que mandam Fotos E vídeos Que a gente vai sair Essa noite Tem muito demônio Que a gente segue No Instagram De pouca roupa Biquinho E ponta no dedo Que a gente agora Vai bloquear A gente Corta Arranca Na linguagem Do dia de hoje Jesus poderia dizer Bloqueia Exclua Deleta Deleta Mas Jesus diz Arranca Corta Como conseguir Sozinho Eu sou tão fraco Eu sou tão pequeno Eu sou tão Meu Deus Eu falho tanto Mas o Senhor Nunca nos deixou Sozinho Sim Em Mateus 5 Em Mateus 5 Ele nos diz Arranca Corta Em Mateus 28 Ele diz Eu estarei convosco Todos os dias Até a consumação Dos séculos É Ele quem te fortalecerá É Ele quem te libertará É Ele quem te manterá livre Desse vício Medonho Terrível Chamado Pornografia Ainda temos O velho homem Por isso Ele diz Lança Fora Ele diz Arranca Ele diz Corta Mas Ele diz Lança Fora Ele diz Lança Fora Para que você Não olhe para trás Para que você Nunca mais encontre Nunca mais ache Aquele contato De Whatsapp Para que se perca Para que se algum dia Solitário Se algum dia Entristecido Se algum dia Enfraquecido Nunca mais retorne As velhas práticas Então Corta Arranca Mas não esqueça De Lança Fora Que o nosso amor Por Cristo Seja tão intenso E radical A ponto de arrancar Fora Tudo 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 Que nos separa Da presença Dele Lutar contra Pornografia Então exige De nossa parte Radicalidade Não há negociação Não é de boa Não há meio termo Repita Após mim Arranca Corta Lança Fora Amém Lá em Gênesis 3 Depois do pecado Original O Senhor Nosso Deus Nos ensina Que A questão Da dunês A questão Da nudez Não se resolve Com folhas De figueira Mas se resolve Pelo sangue Depois da queda De Adão e Eva Eles tentaram Se esconder Com folhas De figueira Mas o Senhor Sacrificou Pela primeira vez Houve sangue Eu não consigo Eu não consigo O povo E disse De poder Vem o avivamento De pureza A pureza Que nós devemos Buscar Porque ela é o primeiro passo Ela é a ponte Ela é a ponte Para o avivamento De poder Pureza Pureza Não é meninice Pureza Não é tolice Pureza Não é imaturidade Pureza É decidir Não se contaminar Pureza É decidir Se manter Limpo Não menospreze A pureza De Deus Para a sua vida É possível Ter uma vida Livre Da pornografia E aqui eu quero contar Algo pessoal Algo que eu testemunhei Em público Só uma vez E rapidamente E logo encerrei O testemunho Mas eu tive contato Com a pornografia E por mais de 25 anos Estive Na pornografia E é interessante Observar que Não sou só eu Conhecendo essas estatísticas E conhecendo testemunhos De pastores E pastores E pastores Muitos já caíram Mas eu espero Firmemente Que você não caia Eu espero que você Não passe pelo que eu passei E eu gostaria muito De com meus 12 Com meus 13 Com meus 14 Com meus 15 De receber uma palavra Como essa Então eu falo Para você Adolescente Jovem Eu falo para você Também mamãe Papai Vovô Vovó É tempo De abrir Essa caixa preta É tempo De confrontar O pecado É tempo De confrontar Nossos filhos Filhas E netos Esse vício Acompanhou Mesmo depois Da conversão Então É possível Amar a Cristo Crer em Cristo Crer no seu poder E ainda permanecer Preso É possível É possível Eu vivi isso Eu vivi isso Minha mãe Minha mãe Se converteu A Jesus E mulher de Deus Ela Observou O que estava acontecendo Na sua casa O que estava acontecendo Comigo Então ela iniciou Um confronto Comigo O seu confronto Não teve resultado Assim como O fato de ser casado Não teve Resultado Imediato Mas o confronto Dela Foi tão impactante Como Paulo A caminho de Damasco E Jesus Dizendo Duro É para ti Recalcitrar Contra os Aguilhões E eu resgatei Nessa semana Algo que me marcou Tanto Que eu guardo Até o dia de hoje Que é uma cartinha Que ela fez No ano de 2008 Isso já tem 15 anos E que isso aqui Sirva de exemplo Eu digo Não Pela minha pessoa Mas Para a glória Do nome do Senhor Jesus Ela disse assim Na cartinha Qual a sua dificuldade Hoje Que seja exemplo Para as mamães Para os papais Para os vovôs e vovós Qual a sua dificuldade Hoje Eu já era um homem formado Quer conversar Eu tenho sofrido Muito com isso Você está com alguma Dificuldade Dúvida Ou tristeza No coração Você está procurando Mais a Deus Buscai a santificação Sem a qual Não verei o Senhor 2008 Num papelote Num papelzinho De banco Corresponde-se de banco Deus teve promessa De você ser sacerdote Da humanidade A internet Deveria ser Para você Ajudar o seu próximo E não Para ver Miséria humana Você poderia Usar sua energia Para escrever um livro Todas as coisas Me são listas Mas nem todas Me convêm Essa mulher Ganhou Toda a casa Para Cristo Mas ela não Viu A minha Libertação Mas alguns Anos Atrás Um casal De missionários Assembleanos Visitaram Eles visitaram Minha casa E eu amo Esse casal Em Cristo Ali nós Oramos Cantamos Inos A Senhor E na hora De ir embora Ele profetizou Ou ela profetizou Sobre a minha vida Grandemente Sobre as nossas vidas Mas na hora de ir embora Ele botou a mão Da fechadura E voltou para trás E para quem sabe Isso se chama Sinal da maçaneta Para quem é médico E consultou o paciente Na hora que o paciente Põe a mão na maçaneta E fala que ia voltar assim Doutora, lembrei de alguma coisa Aí ele Pode sentar Desarranjar tudo Começar tudo de novo Porque naquela hora De acordo com o sinal da maçaneta O paciente vai falar O mais importante Então isso me marcou muito Ele botou a mão Na maçaneta E voltou para trás E na hora De voltar para trás Ele falou assim Filho Durante tantos anos Tu quiseste a cura E a libertação Mas pela sua própria força Nunca conseguiu Então recebe hoje O que você nunca conseguiu Sozinho Eu o liberto Eu o liberto Aleluia Glória a Deus Libertação completa Real Viva Poderosa Ele liberta Ele opera milagres É real Nem uma vez Nenhuma vez Cleber Quem bate nas minhas costas E me diz Parabéns Você tem mérito Você tem mérito Que é a consagração E tananã E tananã E tananã Eu falo assim Não, não Não entendeu O mérito Nunca Foi Meu Nunca Foi Meu O mérito De tudo Da palavra Da unção De qualquer coisa Que você achar boa Na minha vida É dele É só dele É por ele É pra ele Oh glória Não tem mérito em mim Porque Se você Eu expurjo um dia Se você encontrar Alguma coisa boa em mim Você está vendo O que é de Jesus Mas se você encontrar Alguma coisa má em mim Então esse sou eu mesmo Ele liberta E eu creio Que hoje é noite De libertação Pornografia Responda pra mim Pornografia é um Sim ou não? Pornografia é um problema? Pornografia é todo o problema? Não Pornografia é um problema? Pornografia é todo o problema? Não Não é Sabe por quê? Porque antes da febre Tem uma infecção de garganta Antes da dor Tem um joelho doendo Antes do neném no colo Tem uma gravidez A raiz do problema A raiz do problema Da pornografia Não está naquilo que vemos Mas em nossos corações Jesus veio ao mundo Pra nos dar vida E vida em abundância Ele não se contenta Com uma transformação Parcial Mediana Medíocre Ele vomita o que é morno Mas ele veio pra nos transformar Por completo De dentro Pra fora Aonde encontrar A transformação radical Você quer perguntar E você olha assim Aonde eu encontro a transformação? Está nos obreiros? Está no louvor? Aonde que eu encontro a transformação radical? Aonde que eu Oséias responde 14.1 Volte ó Israel Volte para o Senhor Numa nação prostituta Numa nação adúltera espiritual Ele diz Volta ó Israel Volta ao Senhor É lá Que encontramos a transformação Radical Em nossas vidas Porque quando o tapete Esse tapete lindo e limpo Mas se por acaso Ele se sujar muito Se por acaso Derramar aqui um suco de uva Pastora Camila Não adianta Passar aspirador de pó Se existe Uma sujeira enorme aqui E da mesma forma Se o seu coração Está corrompido Se o seu coração Está corroído Pelo pecado Não adianta Paliativos da limpeza Mas é necessário O sangue De Cristo Não dá para limpar Isso aqui com aspirador de pó É com água e sabão E o meu coração Não dá para limpar Com remendos Precisa de ser limpo Com o sangue do Senhor O salmista David diz Despurifica-me com o sopo E ficarei puro Lava-me E ficarei Mais branco Do que a neve A gente falou hoje Sobre um personagem da Bíblia José E eu escutei uma Análise tremenda Sobre José Essa semana Um pastor dizia Eu esqueci o nome dele Senão teria que falar Mas o pastor dizia Qual foi o maior desafio De José Qual foi O maior desafio De José No Egito E aí a análise É mais ou menos assim Eu tenho que concordar Com ele Em partes Ou totalmente A análise é assim O maior desafio De José Não foi O poço Da humilhação E da rejeição No qual foi jogado O maior desafio De José Não foi A prisão Do esquecimento Em que o padeiro E o copeiro O esqueceram lá O maior desafio De José Não foi Interpretar O sonho Enigmático De Faraó O maior desafio De José Foi dizer Não Para a mulher De Potifar Porque homens De Deus Caíram Onde José Ficou De pé Davi Um homem Segundo o coração De Deus Caiu no adultério Com Batseba Salomão O mais sábio De todos os tempos Ele se enrolou Todo Com tantas E tantas Esposas Pagãs E quase Foi destruído Sansão O homem Mais forte Do mundo Caiu No colo De Dalila Se José Se José Agora não é mais Da parte Do pastor Agora é da parte Do Espírito Santo Através de mim Mas se José Tivesse caído Nos braços Da mulher De Potifar Ele teria Liberdade Aparente Mas estaria Na prisão Espiritual Da prostituição Do adultério E da mentira E dessa prisão Espiritual Da prostituição Do adultério E da mentira Ele só sairia De lá Para a morte Mas como José Decidiu dizer Não Para a mulher De Potifar Então Ele enfrentou As grades Físicas Mas sabendo Que mais vale As grades físicas Com a presença De Deus Do que a liberdade Fora da vontade De Deus Porque da prisão Física Do cárcere Em que ele Foi colocado De lá Ele foi retirado Não para a morte Mas para ser Governador Do Egito Aleluia Uma prisão Levaria José Para a morte A prisão espiritual E uma prisão A física Levaria José Para ser Governador Do Egito Qual a nossa escolha O caminho Da felicidade E da vida Da fidelidade E da vida Ou o caminho Da mentira E da morte Como eu posso Resistir A essas investidas Tão pesadas Você vai dizer Nem Davi Nem Salomão Nem Sansão Deram conta Euzinho aqui Vou dar conta Vai dar conta Vai dar conta Porque não depende Da tua fraqueza Vai dar conta Porque depende Dele Não depende Da sua capacidade Depende Da capacidade Dele Não depende Do seu sacrifício Depende Do sacrifício Dele Não depende De você Depende Da graça Depende Da graça E a mesma graça E a mesma graça Que um dia Te salvou É a mesma graça Que te capacita E a mesma graça Que te capacita É a que te faz Forte Para vencer O pecado É pela graça É pela graça É pela graça Que nós Venceremos A pornografia Você pode se colocar De pés O Senhor Jesus Diz Eis que estou A porta E bato Mas ele não quer Apenas entrar E ceiar Como um convidado Qualquer Que vai até Sua casa Ele quer Fazer morada Ele quer Conhecer Cada cômodo Ele quer Visitar O quarto Escuro O quarto Fechado O quarto Lacrado Ele quer Conhecer Aquele lugar Que você Nunca O deixou Entrar E lá Operar Uma limpeza E lá Operar Um renovo E lá Operar De maneira Que você Nunca Experimentou Quantas Vezes Quantas Vezes Você tentou Fugir Daquele Que o Escravizava Tentou Fugir Do jugo Pesado Mas a cada Tentativa De fuga Era recapturado E voltava Envergonhado Para a mão Do seu Mestre Que quem A palavra Do Senhor Diz Que aquele Que peca Escravo Do pecado Tentava Fugir E não Conhecia Mas Jesus É maior Que aquele Que escraviza O seu povo Ele é maior Que a pornografia Que o adultério Que o álcool Basta Uma palavra Basta Basta Uma palavra Você Precisa Se mover Você Precisa Vir E receber A cura Do Senhor Porque Se o filho Vos libertar Verdadeiramente Serão Livres Se o filho Vos libertar Verdadeiramente Serão Livres Eu quero falar Para a gente encerrar Sobre três amigos Três amigos Três homens Três servos De Deus Os nomes deles São Barnabé Paulo E Marcos Barnabé Tio de Marcos Marcos O evangelista Barnabé É quem Recebe Paulo Depois da sua Conversão E nós lemos Hoje sobre a Conversão de Paulo Uma conversão Uma conversão Verdadeira Legítima De dentro Para fora Depois de um Encontro real E verdadeiro Com Jesus Mas Paulo Não foi recebido Pelos discípulos Que o rejeitavam Mas a palavra Do Senhor Diz que Paulo Tinha um fiador E o seu fiador Se chamava Barnabé Barnabé Era quem falava Gente Paulo É cristão Creiam Paulo É cristão Mas Paulo Vai para Tarso Na Turquia E fica lá Por muitos anos Paulo Fica Esquecido E o homem Que vai A Tarso Resgatar Paulo Se chama Barnabé E como um Barnabé Eu venho dizer Aqui Tem Paulos Tem Paulas Nesta casa Que estão Em Tarso Que estão Longe Mas que Precisam Voltar Tem 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 Gente Que está Longe E eu Vim Para Te Dizer Não É tempo Mais De Ficar Em Tarso É tempo De Voltar É tempo De Vir Para Antioquia Porque O Senhor Tem uma Grande Missão Para Muitos Que estão Longe O Senhor Tem um Grande Chamado Para Muitos Jovens E Paulo Volta Para Antioquia Se Encontra Com Barnabé E Juntamente Com Marcos Vão Para Primeira Viagem Vão Para Primeira Viagem E Nessa Primeira Viagem Logo No Início Assim Que Cruzam Assim Que Cruzam As Primeiras Cidades Marcos Deserta Marcos Rejeita Comitiva E Volta Para Trás Marcos Então Retornou Marcos Retrocedeu Marcos Não Acompanhou Naquela Missão E A Questão Aqui É Tão Séria Que Dois Anos Depois Quando Se Preparavam Para Segunda Viagem Missionária Eles Barnabé Agora Chama Marcos Para A Viagem Mas Paulo Rejeita Marcos Paulo Rejeita E Entende Que Aquela Não Era O Momento De Marcos Aquilo Ali Gera Uma Discussão Uma Separação Um Desentendimento Entre 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 E Barnabé Mas Barnabé Mais Uma Vez Não Desiste E Barnabé Leva Consigo Numa Viagem Ele Mesmo Leva A Marcos Mais Uma Vez E Agora Viajando Com Marcos Tem Marcos Regenerado Tem Marcos Curado Tem Marcos Sarado Barnabé É Então Esse Ilustre Pouco Conhecido Personagem Da Bíblia É Aquele Que Vai Resgatar Paulo O Maior Escritor Do Novo Testamento É Aquele Que Vai Resgatar Marcos O Primeiro Evangelista De Jesus Cristo Barnabé Vem Buscar Aquele Que Pecou Aquele Que Errou Aquele Que Transgrediu Mas Barnabé É Aquele Que Abre Os Braços Barnabé Aquele Que Estende A Mão E Puxa E Diz Vem Vem Não É Tempo De Ficar Pra Trás Mas É Tempo De Vir Para Uma Grande Missão Assim É Barnabé A Seu Louva Deus Porque Ele Continua Levantando Barnabés Em Todos Os Séculos E Nesse Com Eu Quero Te Convidar Pra Ser Barnabé Na Vida De Alguém Pra Alguém Que Tá Do Seu Lado Alguém Que Você Conhece Ou Como Dissemos No Início Que Você Seja O Barnabé De Si Próprio Que Olhe Pra Si Mesmo E Que Num Passo De Fé Num Passo De Adoração Num Passo De Redição Venha Ao Senhor Venha Ao Senhor Numa Noite De Cura De Libertação Numa Noite De Se Entregar Ao Senhor Numa Noite De Receber O Mesmo Que Um Dia Eu Recebi Aquilo Que Você Nunca Conseguiu Fazer Sozinho Filho Hoje Eu O Liberto Aleluia Início Ruim Fim Honroso Início Ruim Fim Honroso Marcos Agora Antes Desertou Antes 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 Aquele Rejeitado Por Paulo Agora É Restaurado Na Obra De Deus Filemão 24 Paulo Chama Cooperador Colossus 4 Paulo Orienta Sua Igreja Recebam Marcos Primeira Pedro Marcos Agora Chamado De Meu Filho Por Pedro E Segunda Timóteo 4 11 Paulo Antes Aquele Que Rejeitou A Marcos Agora Na Segunda Carta Timóteo Nos Últimos Capítulos Antes De Ser Martirizado Nas Masmorras Geladas Paulo Diz Assim Na Carta Para Timóteo Timóteo Meu Filho Traz A Capa Porque Aqui Está Muito Frio E A Capa Vai Esquentar O Meu Corpo Timóteo Traz Os Livros Porque Os Livros Vão Esquentar O Meu Intelecto Mas Timóteo Faz Uma Coisa Timóteo Traz Marcos Traz Marcos Porque Marcos Antes O Desertor Agora Aquece O Meu Coração Não Esquece Marcos Timóteo A Restauração Para O Caído A Restauração Para O Caído Aleluia Glória 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 Aleluia 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 Glória A Deus Glória a Deus Se Se houver Se houver Alguém Entre Nós Que Não Professe Essa Fé Ainda Agora É A Hora Agora É A Hora Não Digo Não Digo Mais Pornografia Mas Digo A Maior E Melhor Decisão Da Vida Se Render A Pés Da Cruz Se Houver Entre Nós Agora É A Hora Hoje É O Dia Oportuno Agora É O Momento Que O Senhor Separou Para Se Reencontrar Contigo É O Momento Não Perca Essa Valiosa Maravilhosa Preciosa Oportunidade E Ainda Que O Seu Problema Não Seja Pornografia Que Ninguém Está Mas Como Uma Família Que Quer Sarar Mas Não Apontar Eu Quero Dizer Que Talvez O Problema Não Seja Pornografia Mas Seja Ainda Seja O Álcool Ainda Seja O Cigarro Ainda Seja Alguma Droga Alguma Coisa Agora É A Hora Hoje É O Dia De Estabelecer Uma Aliança Com Deus É Dia De Perdão E De Restauração Ao Som Do Ministério Deus Conhece Tua Estrutura Sabe O Que Está Fazendo Mesmo Que Seja Difícil Não Pare Ele Está Vendo Olha Eu Todas Suas Lágrimas E Mandou Eu Te Falar E Pegue O Que Ele Te Entregou E Volte Para O Mar Que É O Teu Lugar Quem Mandou Lá Cara Você Você Volte Para O Mar Alto No Lugar Da Tua Vergonha Eu Te Honrar E Quem Mandou Lá Você Você Pode Aplaudir Ao Senhor Nessa Noite Eu Quero Cumprimentar A Todos Com A Paz Do Senhor Jesus Amém Não Está Fraco A Paz Do Senhor Jesus Amém Para Quem Não Me Conhece Eu Me Chamo Helder Sou Ali De Xerém Do Rio De Janeiro E É Um Prazer Estar Aqui Conhecendo Essa Igreja Estar Colaborando Com Os Irmãos Cooperando Com Os Irmãos Tem Lugares Que A Trazer Para Levar A Presença De Deus Tem Lugares Que A A Tomado Porque A Presença Já Está Lá Como O Senhor Já Está Sobre Essa Igreja Que Deus Continue Abençoando A Sua Vida Ao Pastor Cornélio É Uma Honra Estar Conhecendo O Senhor A Pastora E A Todos Que Fazem Parte Da Liderança Que Deus Abençoe Vamos Ganhar Tempo Vamos Rápido Porque A Hora Já Foi Eu Soube Que Tem Crente Pentecostal Aqui Nessa Igreja Tem Tem Jovem Do Manto Que Vem Pra Cada Lugar Nessa Noite Então Levanta Tua Mão E Libera Um Prado De Glória Porque Eu Vim De Che Para Liberar Alto Do Céu Para Tua Vida Existe Um Deus No Céu Que A Letra No Papel Não Pode Descrever Não Dá Pra Imaginar Não Dá Pra Comparar É Só Dele Todo Poder Ele Faz O Que Ele Quer Soberano E Forte Até O Infinito Ele Ganha Luta Sem Lutar Ele Já Venceu A Luta Eu Quero Que O Coral De Catalão Diga Jeová 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 Deus de Vida E de Vitória Jeová Deus de Paz Deus de Glória Eu Vim de Chile Pra Profetizar Ele Vai Mudar A Tua Estória Levanta A Mão Que Eu Vou Profetizar E Quando Deus Quer Fazer Ninguém Pode Parar Quando Manda Mensagem Vai Travendo Entrega Faz a nuvem Descer Faz Ele Sempre Resolve Sem Ter Pega Um Homem Sem Ter E Derram O Seu Braço É Capaz Parar O Botão Esse É O Deus O Senhor Eu Vou Mostrar Pra Quem Achou Que Terminou Eu Vou Deixar Pensar Que O Projeto Falhou Eu Vou Chegar Depois Só Pra Infecionar Eu Tô Montando Um Contexto Porque Eu Quero Eu Já Reaviso Vamos Não Pense Que Morreu Que A Joga E Que Você Perdeu Eu Vou Entrar No Ambiente Pra Operar Como Solitar Pega Tua Vida Ainda Tem Vida Aí E Mesmo Que O Cenário Chega Que É O Fim Eu Desire Não Viver De Sim Mas Eu Só Dizer Ainda Existe Vida Aí Ainda Tem Vida E O Tempo Não Limita Que Eu Te Garanto E Afirmo Pra Você Ainda Tem Vida E Vai Voltar A Viver Existe Ninguém Vai Me Calar Te Adorarei Está No Meu DNA Te Adorarei E Ainda Se Tirarei Quando Chegar Aí No Céu Te Adorarei Ninguém Vai Me Calar Meu Deus Está No Meu DNA Te Adorarei E Ainda Se Tirarei Canta Vai Quando Chegar Aí No Céu Te Adorarei Te Adorarei Quando Chegar Aí No Céu Te Adorarei Te Adorarei Levanta Você Quando Chegar Aí No Céu E Eu Estou Sentindo Que Está Chega Aqui Em Catalão Uma Novidade Uma Novidade Pra Tua Vim É Uma Promessa Antiga Espera Então Chora Uma Novidade Escuta O Crente Cheio Da Unção Manda Glória Pra Cima E Recebe Poder Ele Passa O Mar Vermelho Sai Do Lado De Lá Ele Expulsa Os Derrões Faz Inferno Prever Ele Louva Deus Na Copa Faz Leão Dormir Ele Olha No Holocausto O Foto Vai Cair E Quando Está No Deserto Deus Envie O Maná Se Vier O Jotão O Rio Vai Abrir E Se Não Abrir Vai Passar Por Si Mar Dois Águas Da Moçã Deus Está Te Ensinando A Ser Morte Nem Tudo Aquilo Que É Morte É Pra Que? É Pra Você Crescer É Pra Você Dá Pra Ficar Melhor Vai Deus Está Te Ensinando Fazer Morte Em Tudo Aquilo Que Acabe É É Como Ser Presente A Verdade É Que Existe Um Mistério Aí Dentro Uma Força Que Excede O Entendimento A Razão Pra Ter Chegado Até Aqui Tem Alguém Que Esteve Do Seu Lado Em Toda Trajetória Alguém Que Conhece Até O Fim Da História E Me Trouxe Até Aqui Pra Te Dizer Lembra Quando Estava Por Um Fio Pra Desistir E Quando Faltou Isso Aqui Pra Você Cair E Mesmo Assim Você Tentou Mais Uma Vez Era Mão De Segurando Segurando Sua Mão Pra Não Cair Você Não Veio Até Aqui Pra Desistir Então Não Tem Por Que Chorar Volte Volte A Sorrir Era Mão De Deus Eu Consigo Viver Longe Da Fama Eu Consigo Viver Sem Essa Honra Mais O Que Igreja Mais Sem Ter Dá Pra Sobreviver Sem Ter Amigos E Enfrentar A Dor De Um Excluído Diga Mais Sem Deus Mas Não Dá Mais Sem Deus Ei Escuta Sabe Quem Eu Sou Eu Sou Aquele Que Te Ouviu Chorar Eu Sou O Único Que Escolheu Ficar Amigo Confidente Um Pai Que Sempre Sabe Te Aconselhar Mais Conhecido Como Yeshua O Pão Da Vida Jeová Rafa Ei Eu Sou A Luz Do Fim Do Túnel A Força Quando A Sua Vamos Fazer Um Coral Vai Diga E Se Preciso Não Preciso De Diga Eu Quero Eu Quero Em Ti Eu Sou Teu Pai É Socha Diga Não É Não É Sobre Se Você Pode Liber Um Prado De Glória Ao Senhor Porque Aquele Que Começou A Boa Obra Ele É Fiel Para Concluir Escuta Quem Começou A Boa Obra É Fiel Para Terminar No Seu Tempo E Na Sua Hora Ele Tudo Cumprirá Passe Os Céus E Passe A Terra Sua Palavra Não Vai Passar Porque Mais Fiel Que Ele Nunca Ouve Não A Verá Eu Quero Ou Você Cantar Comigo Vamos O Medo Vem A Tudo Pra Pra Que Igreja Pra Querer Minha Fé Roubar Dizendo Você Já Tentou Demais Agora Pare De Sonhar Então Fui Ler Os Meus Projetos E Comecei Analisar É Distante Da Minha Realidade Preciso Rascar Olha 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 Que Coisa Linda Ouvi A Voz De Deus Bradá Ele Já Tá Bradando Aqui Catalão Nessa Noite Dizendo Filho Espere Um Pouco Que Agora Eu Vou Falar Olha O que Ele Fala Pra Tua Vida Hoje Eu Não Te Trouxe Até Aqui Para Morrer Será Que Você Se Esqueceu Eu Penso Mais Alto Que Você E O Meu Caminho É Maior Que O Teu Então Levante A Cabeça E Volte A Projetar Não Risque Nada Do Papel Pois Eu Sou Fiel Pra Realizar Quem Começou A Projetar É Fiel Pra Terminar No Seu Tempo E Na Sua Hora Ele Tudo Cumprirá Passe Os Céus E Passe A Terra Sua Palavra Não Vai Passar Porque Mais Fiel Que Ele Nunca Ou Deixe O Tempo Vão De A Pra Declarar Comigo O Homem Te Prometeu E Depois Se Arrependeu Mas Fiel É Deus Ele É Fiel Ele É Fiel Disse Que Ia Te Ajudar E Depois Foi Embora Mas Fiel É Deus Deus Fiel É Deus Que Não Valha Não Tarda Mas Sempre Chega Na Hora Sá Ele Não Mente Não Se Arrepende Pois Ele Sela Por Tua Porque a igreja Pois eu estou Eu estou Eu estou Não tenha mais pra estremecer o inferno Vamos, vamos E se o teu marco parecer Vai dar um nada Está balançando Está causando medo Em teu coração Está causando Vamos, vamos Parece que é tudo Mas olha só quem vem aqui Andaram os comensados Parece que é tudo Andaram os comensados Está dando uma ordem para o reino Sou eu dono do teu Sou eu dono daqui Sou eu Sou eu É ele É ele O todo poderoso Ele está aqui Ele está aqui Uma coisa Estou sentindo Aqui e agora Que Deus está Neste lugar Ah meu Deus Mais uma coisa Eu estou sentindo Aqui em Catalão Nesta noite Que Deus está Neste lugar Eu quero que você Diga Deus Deus Está neste lugar Está neste lugar Por que? O Espírito Santo Me revela Que Deus está Neste lugar Essa só quem é raiz Vai cantar comigo Fica Jesus Mais um pouquinho Não vá Sem eu antes te falar Fala o que é igreja Como tu és Maravilhoso Tua presença Tua presença Alegrou O homem das mãos Furadas Está passando Tudo Vem Cita ele aí Sinta ele aí O homem das mãos Furadas Ele está passando Ele está passando Ele está Ele está Sinta ele aí Se eu orar Se eu orar O céu vai mover Se essa igreja Abre a boca Pra orar Nessa Deus Vai responder Concordo 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 Se eu orar Se eu orar 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 Deus vai agir Vai entrar na cor E o leão E o leão Vá Alguém conhece a arpa Cristã arpa Canta comigo Iro 300 Nossa espera Sessu Amor O Rúr E o céu E o céu E o Vá 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 Terminar Abaixar Essa é a promessa da igreja E pra seguir Hoje E toda a igreja que ocorreu Todos os que Eu sou o que é A volta de Deus Eu te recebendo Como o Calatão Irei eu pra linda cidade E Jesus me dará Um lugar Com os crentes de todas idades A Deus em te sempre louvado O céu tenho muita saudade Da glória que lá A terra no céu vai continuar Quanto podem liberar umbrados de glória? Pra gente terminar mais dois minutos Só o menor Só o menor Divisa de foco Paranunismo Varão deiga Ele desceu na terra, ele desceu na terra Olha a divisa de fogo, varão de guerra Ele desceu na terra, ele desceu na terra Divisa de fogo, varão de guerra Ele desceu na terra, ele desceu na terra Foi no papel general de Jeová Você tenta vender, você tenta ganhar E uma bola de fogo aqui descerá Se você tem olhos ungidos, pode contar Mas desceu, mas desceu varão Esplandecente lá da glória Glorificado, esse é o Deus que dá vitória Olho de fogo, sapato de fogo Mas desceu igreja, mas desceu Arcanjo de guerra, vai canta! Olha a divisa de fogo, varão de guerra Ele desceu na terra, ele desceu na terra Divisa de fogo, varão de guerra Ele desceu na terra, ele desceu na terra Não tem charuto acesso Não tem sangue de bode Quem guerreia na tua casa É o Deus que tudo pode Não tem galinha preta Não tem vela de sete dias Quem peleja por catalão Peleja de noite, peleja de dia Peleja de noite, peleja de dia Peleja de noite, peleja Ele peleja de noite, peleja de dia O show que pede Moisés não vai morrer Eu posso ouvir O show que pede Moisés não vai morrer O que? Eu posso ouvir Vai! O show que pede Moisés não vai morrer Eu posso ouvir O show que pede Pois ainda vai morrer Mas não vai morrer Eu posso ouvir Importar Importa que Ele cresça Que Ele apareça Aqui tudo é Dele Vai ser no meu lugar Não sou celeste Mas quem brilha aqui é Ele Então pode passar Passa Jesus, Passa Jesus Passa Jesus, Passa Jesus Passa Jesus, Passa Jesus Passa Jesus Passa Jesus Passa Jesus Passa Jesus Pra gente terminar Jesus Jesus Cavaleiro do céu Nunca perde a peleja No campo de mata Meu Deus Jesus Cavaleiro do céu Nunca perde a peleja No campo Ele venceu Ele venceu A serpente perigosa E as nações Viram seu grande poder Toda Toda glória Ao rio dos céus Toda glória Ao rio Dos fones Rei dos reis A estrela da mão Levanta a mão pra quem tá do teu lado Vira assim ó Pra quem tá do teu lado A gente vai terminar com três decretos Você vai falar com muita autoridade assim ó Meu irmão Não mais alto Meu irmão Na tua vida O diabo perdeu Na tua casa O diabo perdeu Aqui em Catalão O diabo perdeu 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 O diabo perdeu O diabo perdeu A igreja, a igreja, a igreja E cada glória que tu dá é um demônio que cai Cada glória que tu dá é um demônio que cai Cada glória que tu dá é um demônio que cai Cada glória da glória da glória E cada glória é um demônio que cai Cada glória que tu dá é um demônio E cada glória é um demônio Pega na minha mão, vou te passar o céu Pega na minha mão, vou te passar Pega na minha mão Cada glória e cada glória que tu tá é um demônio Cada glória que tu tá é um demônio Cada glória que tu tá é um demônio Do jeito que tá, não vai ficar Do jeito que tá, não vai ficar Do jeito que tá, não vai Jesus tá indo lá Jesus tá indo lá Jesus tá indo lá Jesus tá indo lá É só pra quem acredita A macumera, macumera Ela perdeu A feiticeira, feiticeira Ela perdeu A bomba gira, a bomba gira Ela perdeu Jesus tá indo lá Jesus tá Jesus tá indo lá Jesus tá Jesus tá indo lá Jesus tá Jesus tá indo lá Jesus Jesus tá indo lá Que Deus abençoe a tua vida Aplauda ao Senhor Glória a Deus Quem quer que o Helder Andrade volte aí Cheio de Deus né pastor Tem umas irmãs aí Que vão fazer no final do mês Um congresso Congresso CIB E tem o último dia da festa Que será no sábado Qual o dia? Qual o dia? Fala no microfone aí Dia 28 Dia 28 Vamos orar né E elas estão pedindo Pra agenda Pra agenda Vamos orar pra agenda Desse varão de guerra Olha lá Ele tá olhando na agenda Vamos esperar por ele Se tiver uma vaguinha Dia 28 Não tem Até pra balançar a cabeça Ele foi gentil Olha Fez assim Amém Então Deus lhe abençoe Mas teremos A CIB chegou tarde A Uniade chegou primeiro É A Uniade Não Mas eu tô brincando Meu Deus do céu Ô meus irmãos A começar da pastora Camila Me perdoa pela brincadeira Tá Não Mas nesse sentido A CIB até ultrapassou O Uniade adoração Quem quer que esse trabalho Aconteça todos os meses Levanta a mão A palavra oração É misturada com Ação Temos que passar ali Na nossa cantina E comer macarrão Até rimou Até rimou Então quem quer que continue esse trabalho O que que nós precisamos fazer Comer macarrão Passando aqui Comer macarrão Amém Irmãs Vamos cooperar Jovens Irmãos Irmãs Crianças Molho branco Molho bolognese Está uma delícia Pois não 20 reais Pra ajudar Não apenas As noites de Uniade adoração Mas também Coloca na tela Isaac Por favor Dia 11 do 11 Coloca aí por favor Dia 11 do 11 Pastor Presidente Está aqui uns dias Está chegando Por que não teremos em outubro Porque todos estaremos aqui Trabalhando Cooperando com a CIB Glória a Deus Então do dia 26 a 28 Estaremos dedicados O mês de outubro Para estarmos com a CIB Pastora Camila Lacerda Com toda a direção da CIB Então não teremos O Uniade adoração em outubro Porque dia 11 do 11 Será o nosso Antes pré-congresso Agora Uniade adoração Especial Especial Com lançamento do tema E da camiseta do congresso 2024 Pastor Quantos cantores tem já Na programação de fevereiro Já fechados Já fechados Se eu contar aquela surpresa Que o senhor preparou Não Surpresa não Só quantos Não Pode não Só quantos Viu que é ele Não sou eu Já tem 5 fechados Eu sei que o senhor é cantor Canta a palhinha De um deles Meu Deus Não Meu Deus Meu Deus Só uma palhinha Não Não Vou deixar pro dia 11 Dia 11 eu vou cantar Dia 11 eu vou ensaiar com a banda Não É porque eu sei saber Meu Deus Não Só uma palhinha Ah não Mas seria tão Tão legal No dia 11 do 11 Não Então tá bom Então tá bom Vamos segurar até dia 11 Isso Amém Isso Vamos comer macarrão Pra parar com Ah Que a graça do nosso senhor E salvador Jesus Cristo O amor de Deus Nosso pai A comunhão E as consolações Do seu santo espírito Sejam com todos Agora e para todos Sempre o que diremos Amém Amém